Esse primeiro simpósio de dança circular para a educação foi assim, a meu ver, maravilhoso. Eu sou uma das organizadoras, junto com três amigas, Adriana Aires, Andréa Leucine e Cristina Melvila Alonso. Eu sou Renata, de São Paulo, e nós sonhamos esse simpósio o ano inteiro. Foram muitas reuniões, indo para cá, indo para lá, resolvendo isso, resolvendo aquilo. Então, quando chegou na sexta-feira, que o simpósio começou, foi assim, uma alegria tão grande, mas também uma certa expectativa de como que poderia ser. Era a primeira vez que nós estávamos fazendo um encontro tão diversificado, com momentos no Zoom, momentos presenciais como esse e também uma plataforma com todo o material. Então, envolveu um aprendizado muito grande da nossa parte. Então, esses três dias, assim, do simpósio realmente, que começou na sexta, sábado inteiro e agora domingo de meia, foram assim, a finalização de um grande trabalho de um ano inteiro com reuniões e reflexões e grandes aprendizados. Muita risada, muita aflição também, mas nós estamos muito felizes. Eu, pelo menos, estou muito feliz, eu acredito que elas também, com o resultado que nós tivemos. Então, a dança circular, ela é excelente para todas as áreas, né? Para o nosso ser como um todo. Para a nossa saúde, para a educação, não só das crianças, mas dos adultos, dos mais idosos. Assim, na educação, eu digo, na eterna educação que nós nos propomos como seres humanos, né? Estarmos sempre melhorando, abrindo os nossos horizontes. E a dança circular, ela já traz essa abertura de horizonte, porque a gente passeia por músicas, ritmos de todos os países, de todas as culturas, de todas as espiritualidades. Isso faz bem para nós, né? Faz bem para a nossa abertura de horizontes mesmo. As células agradecem, porque o movimento físico é maravilhoso. As nossas emoções se acalmam, porque a gente consegue ter aquele sentimento de pertencimento na roda. O nosso mental fica muito agradecido, porque a memória é ativada. A atenção, né? Nossa atenção para pequenos detalhes também é ativada. E uma das coisas mais importantes é que a gente acessa, assim, o nosso ponto mais quietinho lá, a nossa essência. Eu posso falar que seja a alma ou alguma coisa assim. É um ponto que, de repente, não dá para expressar em palavras, mas vamos dizer que seja a nossa parte espiritual. E sem fechar em nenhum conceito fechado, assim, de uma instituição, de uma tendência, mas uma coisa muito aberta, que todo ser humano pode entender. A dança circular é absolutamente aberta, generosa. Ela está aí para a gente poder realmente crescer com ela, numa abertura, num respeito à diversidade, num amor, assim, muito universal mesmo. Dança circular na educação!